As vezes a gente vive num relacionamento cheio de ciúme, de desconfiança E nem se dá conta que a gente tá vivendo isso por conta das consequências dos nossos atos Mas o pior do que viver num relacionamento que já tá com seus dias contados São os traumas que a gente causa na vida dessa pessoa que tá com a gente E essa música fala disso e o nome dela é Traumatizei Se liga nela aí que a gente vai dar esse recado pra você Fala assim Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que será, né? Deve ser porque você vacilou pouco com ela Lembro que eu prometi que não ia sumir Não ia te deixar e nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria eu que esfriei E pode me chamar de otário eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo fui eu que puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Só para poder tocar, eu não cuidei